Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados da cidade de Manaus. E tem um projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você. Com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9h às 6h da tarde. E no sábado, de 8h ao meio-dia. Vim para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Muito bem, depois dessa dica da Marcia Lasmar, aliás, agora você pode comprar aí o seu móvel, né? Pode fazer aquele investimento, principalmente você que está nos assistindo aí no Japiim. Porque depois de um trabalho que realizou a polícia, tirando de circulação, um bandido que aterrorizava. Ele não é homicida, não mata, não. Mas, meu amigo, é complicado. O camarada roubava, mas roubava com vontade. Pelo menos sete pessoas já fizeram o reconhecimento dele. A Tatiana Sobreira foi agora de manhã, lá no primeiro distrito integrado de polícia, ali na Praça 14, conferir essa situação. Vai trazer os detalhes da prisão desse bandido perigoso que tocava o terror no Japiim. Tatiana Sobreira, na tela do agora. Olá, Tatiana. Olá, Mara. Olá, Márcia. É isso mesmo. Olha, o Clebson da Silva já era uma figura conhecida aqui da Zona Sul. Ele, em atividade suspeita, na quarta-feira, estava caminhando pelas ruas do bairro Educandos, quando a polícia, numa abordagem, chegou até ele, tentou conversar, e ao fazer uma revista, como de praxe, encontrou uma faca e uma tornozeleira no bolso dele. Imediatamente, a polícia encaminhou o sujeito para cá, para o terceiro DIP, aqui no bairro de Petrópolis. A gente vai conversar com o titular, o delegado Fernando Bezerra, que vai explicar como foi que a polícia procedeu logo em seguida. Tudo bom, delegado? E agora, prendeu o sujeito e ele já tinha passagem pela polícia, né? É, é interessante ressaltar aí que é uma atividade, uma diligência policial bastante célere, né? E contamos também com a celeridade da justiça nesse procedimento. O sujeito, em princípio, não tinha condições de ser recolhido à cadeia por conta da inexistência de uma situação de flagrante delito. Mas nós diligenciamos no sentido de que, enquanto providenciávamos os procedimentos cartorários em andamento aqui na delegacia, nós protocolamos uma representação de prisão preventiva. Por conta do quê? Por conta do histórico policial que esse indivíduo ostenta. Esse indivíduo é, de fato, de alta periculosidade, ele já tem um reconhecimento em diversos outros roubos aqui na Zona Sul e ele é uma figurinha conhecida do ponto de vista da criminalidade, principalmente nos crimes contra o patrimônio aqui na Zona Sul. Vamos ouvir, então, Márcia e Amaral, o que o Clebson tem a dizer sobre os crimes que ele cometeu. Mesmo com o direito de trabalhar tranquilamente, você prefere ficar no mundo do crime? O que você tem a dizer sobre isso, Clebson? Não tenho a dizer nada. Se você pudesse mudar de vida, mudaria? Exatamente, claro. E daqui agora, o que vai ser feito? Além do reconhecimento das vítimas que estiveram aqui no local e ajudaram a polícia, o que será feito de Clebson? Ele já está indiciado em quatro inquéritos policiais, todos por roubo majorado. Vai ser submetido a corpo de delito e, em seguida, recolhido à cadeia pública em cumprimento da determinação judicial. E, obviamente, por ele já estar indiciado, ele vai pagar por todos os roubos que cometeu. E a sociedade amazonense tem a certeza de que esse cidadão vai ficar um bom tempo distante da vida comum, da vida comum como um prestígio para a sociedade tê-lo afastado do convívio social. Certo, delegado. Obrigado. Nada. É, Amaral e Márcia, e o mais interessante, né? De cara limpa, ele atuava aqui sem medo algum. Mas vale ressaltar, como o delegado bem falou, a polícia está de olho. Eu retorno com vocês nos estúdios. Amaral, Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. As informações de polícia direto da zona sul da capital, corrigindo, eu falei, primeiro distrito integrado de polícia na Praça 14, zona centro-sul não é, terceiro dipe lá no Petrópolis, ali, na zona sul da capital, que é quem atende a área do Japim, e o Cleberson Cabelo de Fogo, que é conhecido dessa maneira, observe bem a situação, bandido perigoso. Eu queria saber se essa tornozeleira é dele, diretor. É dele? Ele foi preso porque a tornozeleira indicou que ele saiu do perímetro, foi isso? Ou não? Ou então não funciona, não serve a tornozeleira, que foi feito um investimento enorme nesse tipo de equipamento e ele estava com a tornozeleira no posto desfilando por aí. E continuava amedrontando, levando terror e causando danos ao patrimônio público e privado, né? Era um ladrão profissional. É um ladrão profissional. Interessante que a Tatiana Sobreira pergunta dele o seguinte, ela diz assim, se você pudesse mudar de vida, você mudava? Nesse caso aqui, telespectador, é complicado. Se ele pudesse mudar de vida, ele mudava, mas assaltando um banco. É mais ou menos por aí. A oportunidade, se ele tivesse de assaltar um banco, mudar de vida, como diz no garimpo, bamburrar era o que ele faria. Sabe por quê? Porque a oportunidade de levar uma vida honesta ele teve. Ele teve, mas ele preferiu migrar para o mundo da criminalidade. Preferiu permanecer dessa maneira. Respondeu já pelo crime. Tinha uma tornozeleira eletrônica que não funcionava, porque não foi por meio dela que ele foi preso. Então, observe bem. Poderia ter mudado e não mudou. Muda coisa nenhuma. 12 e 16. Quer que venha pela frente aí, diretor? Eu também acho, diretor. Eu também acho. Ele teve todas as oportunidades. Ele teve todas as oportunidades. 12 e 16. Marcia Lásmar, dá uma olhadinha na tua tela aí. Márcia, que Deus te abençoe muito. E no teu aniversário eu não posso desejar nada menos do que toda a felicidade do mundo e muito sucesso. Beijo. Desejo para muitos anos de vida, uma pessoa gente boa. Só tenho a desejar muitos anos de vida. Márcia, feliz aniversário, muito sucesso, muita saúde. Eu que acompanhei um pouco da trajetória dela aqui na TV, desde a época da antiga TV Manaus até agora. Eu vejo que ela é uma menina dedicada, de muito sucesso, que não só faz a apresentação como reportagem também. Não é à toa que ganhou um boletim de presente. Massa, felicidade e tudo de bom. Sem chororô. Intervalo rapidinho. 12 e 17. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho